Eu acho melhor a gente já guardar isso aqui, eu vou guardar ali, ai, essas coisas aqui, que como eu não sei ainda se o Razorzinho vai, né, fazer alguma coisa com isso, é melhor guardar ali, e eu também preciso colocar essas coisas aqui e jogar fora, ver o que eu vou fazer, porque tá muito ruim, tá cheirando podre isso aqui, e eu tô com fome, ah, verdade, será que, peraí, deixa eu até ficar aqui, será que alguém vai lembrar que hoje é dia das mães? Eu acho que ninguém vai lembrar, porque com tudo isso que tá acontecendo na cidade eu até entendo, e eu nem vou ficar mal se as crianças não lembrarem que hoje é o dia das mães, mas tá tudo bem, já fiz muita coisa hoje, ah, bom dia, meu amor! Bom dia, Coelita, vem cá um pouquinho, rapidinho! O que vocês estão fazendo? A gente tava conversando aqui que eu tava dando uma bronca neles aqui Todo mundo na cozinha, meus amores! Sim, eu tô dando uma bronca neles, porque eu acordei de manhã, eles tavam todos aqui em cima, em pé na cozinha Ué? Mentira! Feliz dia das mães! Nós preparamos uma surpresa pra você! Vocês lembraram, ai! É claro que sim, né, ó, você é a mamãe mais especial do nosso vidinho aqui, ó, nossa vida, nosso coraçãozinho, não é não, Clarinha? Eu tenho a melhor família do mundo! E não é só isso! Ah, não? Eu preparo algumas coisas pra você! Tipo o quê? Tipo um hambúrguiminho! O Big Mac é que eu mais amo! Ai, meu amor! Essa aí foi a única coisa que a gente não preparou, porque o restante a gente preparou tudo sozinho! Sério? Adivinha? Vocês tiveram tempo pra preparar tudo pra... Tá, eu sei que eu acordo tarde, mas é que... O quê? Que etiquete me dá, eu amo! Sozinho o seu! Eu amo, eu amo! Razorzinho, você é o melhor homem do mundo! Você também é, querida! Aqui, ó! A melhor esposa do mundo! Eu sou a melhor homem? Não, a melhor esposa, pelo amor de Deus, né? Melhor companheira! Nossa, bolinho de chocolate! Que gostoso! Vamos ajudar antes que você ama tanto! Ai, que lindo! Muito obrigada, Azorzinho! Nossa! Não acabou ainda! Não acabou ainda! Sorvetinho de chocolate! Sorvetinho de chocolate! Isso! Entra em casa! Ó, a gente queria falar algumas coisas pra você, mas senta aqui primeiro! Ué, por quê? Mas... Eu queria fazer uma homenagem pra você, porque você é uma mamãe guerreira, você tem um coração enorme, você vive ajudando a Clarinho, a Artuzinho e a Lolo, desde quando eles nasceram, cuida deles, é, dá banhinho, é, muitas vezes eu não tô em casa porque eu tô trabalhando, construindo alguma coisa na cidade, você tá cuidando deles, então é muito importante você ir pra gente! Jura? Juro! Ah, você é a melhor pessoa do mundo, Azorzinho! Se eu pudesse, eu até te carregava feito uma princesa, uma rainha, que você é! Você é a melhor pessoa que eu poderia ter arrumado pra fazer uma família! A gente tem, a gente criou a melhor família do mundo, Azorzinho e da avó do mundo! Ainda tem que crescer ainda um pouquinho, mas deixa pra mais depois, né? Hã? Eu, 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 vai crescer mais um pouquinho, mas deixa pra mais depois! É, melhor deixar pra mais depois, né? É, melhor mesmo! Aham! Então, então, aí é o seguinte, é, hoje eu tava pensando se a gente pudesse ficar... Todo mundo juntinho aqui em casa, curtindo um pouquinho, descansando, sem problemas, sem resolver nada, deixar tudo pra amanhã mesmo, sabe? A gente só fica juntinho hoje! Ah, eu, eu, eu adoro isso! Eu adorei a ideia, porque eu tô cansada de fazer todas as coisas na cidade, eu tô um pouquinho cansada! Se você quiser, a gente tira o dia hoje só pra gente poder ficar quentão! Eu queria só um carinhozinho, sabe? Em todos, em todo lugar do corpo, em nós... Pode deixar, ó, o Arturzinho faz o cafuné, eu faço a massagem no ombro, a Lolo faz a massagem no pé, e a Clarinha, a Clarinha faz suas unhas, pronto! Eba! Adorei a ideia, meus nenéis mais lindos do mundo! Eu jurava... Eu até direi pra Lolo fazer a chapinha em você, mas... Ela, acho que ela... Não, 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 não deixa nada com isso, não, 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 não. Mas, eu jurava que vocês iriam esquecer, porque tem tanta coisa acontecendo na cidade, Lolo, Clarinha e Arturzinho estão estudando pela internet, isso é a pior coisa do mundo, porque... É, e falando nisso, é... Eu não sei se eu deveria falar isso agora, mas... Parece que a escola já está sendo construída, Corita! É, eu sei! É, você me falou, só que... Eu sei lá! Eu tenho que construir isso logo, porque com eles estudando pela internet não tá dando certo! A Clarinha... Não mesmo! O foco não é mesmo! A Clarinha puxou pra você, ela é muito lerda, ela é muito lerda, muito lerda! Ela não consegue entender as coisas! Eu tenho uma mega surpresa pra você, maior bonitinho e fofinho, me declarando e quebrindo meu coraçãozinho pra você, você me fala, me chama de lerdo! Não! A Clarinha, eu não quis dizer isso, é porque você não é muito lerdo, é só... Não é muito ativo, entendeu? É... Vem cá, olha pra mim! Oi? Você tá piorando a situação, eu quero ficar quietinha, tá bom? Tá bom, desculpa! É! Eu já falei pra não subir em cima da mesa! Ah, você esquece, eu já falei milhares de vezes pra eles não subirem em cima da mesa e eles sempre sobem! Eu desisto, viu? Eu desisto deles ali, ó! Eu também desisto disso! Vai ficar trancado lá no quarto! Agora, quando o Arthurzinho conseguir uma namoradinha, a Clarinha conseguir um namoradinho, daí eles vão... Não, 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 ninguém vai conseguir uma namoradinha aqui, não! Ninguém vai conseguir... Todo mundo pequenininho ainda, ele tem aqui, aqui, ó! Tudo bonitinho! Ninguém vai conseguir esse negócio agora, não! É... Tá muito longe, tá muito longe ainda! Mas eu e você, a gente começou a namorar cedo! Não, lembro não! Cedo não, então cedo também, né? Porque a Lolozinha ainda é um nenenzinho, né? Ó, minha filha linda, me dá um beijinho, meu amor! Você é mó picachuca! Mas... O que você acha? A gente... A gente precisa fazer alguma promoção pra vir mais pessoas na cidade, Azorzinho! Concordo com você, mas por agora não dá, né? A gente precisa construir mais algumas coisas primeiro, tipo a escola! Quem é que vai querer se mudar pra cá com os filhos se não tiver escola ainda? Pois é, e a gente precisa resolver aquele problema lá, sabe? Aquele problema! Qual deles? Aquele lá, sabe? Não, mas se for o que eu tô pensando, a gente resolve rapidinho isso daí, coitado! Logo, logo dá pra divulgar tudo já! Sério? Vai de um monte de morador pra cá! Ai, que bom! Então, que alívio! Mas, hoje que é dia das mães, eu acho que a gente deveria ter feito... É que eu não pensei nisso... Mas a gente deveria ter combinado alguma coisa pra fazer pras mães da cidade! Tipo o quê? Eu sei lá! Eu tô muito feliz de vocês terem lembrado o dia das mães! Mas e as outras mães que, sei lá, não... É algo... A gente logo, logo fez uma praça ali perto do Beck e do BK! E a gente fazer as festas da cidade sempre ali! É mesmo! A gente poderia reformar todas as vezes! Tipo, em Páscoa, reformar tipo... O Natal! O Natal! Vamos decorar pro Natal! Vai ficar lindo! Tudo brilhoso! Você vai ficar tudo tão lindo! Vai ser igual aquelas cidades de filme, Côrita, sabe? Sei! Então! Ah! Mas, Azorzinho, eu queria falar uma coisinha pra você! O quê? Que já que você lembrou do dia das mães... Você é o melhor papai do mundo! Que você é a melhor... Você é a melhor mamãe do mundo! Não precisa agradecer! Você... Você... É a melhor pessoa que eu poderia ter arrumado na minha vida, sabe? Você é meio lerdo! Você é meio burrinha as vezes... A maioria das vezes! Ah! Uhum! Você tem... Não, pera aí! Não, 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 não! Não, não, não! Calma aí! Você tem uma única dancinha pra todos os tipos de música! Eu vou te propor! Te propor! Mas eu não te culpo! Mas nisso eu não te culpo porque você falou que eu tenho as mesmas dancinhas também, então... É! É! Coelho tá dançando rock! Coelho tá dançando axé! Coelho tá dançando axé! Coelho! E Azorzinho... Coelho tá dançando... Pera, 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 pera! Coelho tá dançando rock! É Azorzinho! Coelho tá nobra! Ló, 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 ló... Ló, ló, ló... Certo! E Azorzinho! E Azorzinho tá dançando qualquer tipo de música! É só cobrir aqui, ó! Pra frente, pra trás! Pra frente, pra trás! Pra frente, pra trás! Rock! Pra frente, pra trás! Pra frente, pra trás! Fuck! só com um obrinho. Então você não tem que falar de mim e eu também não tenho que falar com você. De você. Mas... Eu agradeço muito por você ter aparecido. Oh, é verdade. Ninguém sabe... Ninguém sabe da nossa história, né? Qual delas? De como a gente se conheceu. Ué, mas... Só a gente sabe da nossa história. Todo mundo já sabe, Corita. Não, a gente nunca falou isso. Eu acho que seria uma ótima ideia a gente falar sobre isso. Pra quem? Ué, pra todo mundo. A gente gravou um vídeo pro canal disso? Pode ser, meu Deus do céu. Eu ia falar uma coisa que é segredo nosso, mas ainda bem que eu não falei. Olha só, olha só. Não fala ainda. Não posso falar aquele segredo lá? Não. Tá bom. Vamos combinar o seguinte. Você faz um cafuné pra mim o dia inteiro porque hoje é o dia das mães e eu posso. Quem ia fazer o cafuné lá, 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 lá. Inclusive, rossorzinho, eu acho que todo mundo deveria dar, tipo, um abraço e falar muita coisa bonita pras mamães nesse dia porque hoje é um dia muito especial. Sim, é verdade. Falar pra ela um eu te amo e também cuidar da mamãe o dia inteiro. um eu te amo um abraço bem, 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 bem muito forte. E apertado. E apertado. Isso? Eu acho que isso faz muita diferença. Por mais que você esteja brigado com a tua mamãe, eu acho que vocês deveriam dar um super abraço, um super e mega abraço na mamãe de vocês porque elas são tudo, independente de tudo. Elas sempre estão certas e sempre são as perfeições. perfeições. Elas são mães, né? Então, corre lá e dá um abracinho, um abracinho bem forte, bem forte. Diga o quanto você ama ela. E é isso. Um beijo. Ah, e também tem... Você sabia que tem gente que não tem a mãe hoje em dia, mas que tem outra pessoa que... É, tipo, uma tia, uma vovó, né? É. Pode considerar ela como... Com certeza. Uma pessoa pra dar um abraço. Quem cuida da gente é nossos pais, né? Isso. o seu responsável. E é isso. Um beijo e cheiro. Que?